Olha aí Brasil, pra vocês que querem pintar sua tropa, o Aracibeli Fraga aproveita nesta tarde para fazer um vídeo deste belo culto, Hulk do Arastenoro. Hulk é um garanhão almozigoto com 4 anos de idade, muito bom de marcha picada, é um outro que está passando pelo processo de doma, mas já mostra que tem um futuro brilhante pela frente, diferente não, estranho. O que mostra que o senhor está passando pelo processo de doma, como hoje foram 4 anos de idade, o que mostra que tem um cavalo que está passando pelo que há, o Aracibeli Fraga, é um outro que vai ficar feliz. E a galera que tem voz alta, tenta acabar o show.